Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos apresenta um confronto entre Jesus e os circunstantes. Os que estavam ao seu redor. Podemos identificar três grupos diferentes que circundavam Jesus. E que estavam vendo o que ele fazia e dizia. E que tinham alguma posição, alguma atitude diante dele. Os dois primeiros grupos, de uma certa maneira, se opunham a Jesus. Pelo menos neste Evangelho. O primeiro deles, os seus. Aqui, dito como seus parentes. Mais adiante, vai se dizer a mãe e os irmãos. Estes primeiros, dizem de Jesus, ele enlouqueceu. E por isso, tinham ido até lá para detê-lo. Para trazê-lo de volta para casa. Jesus estava agindo de maneira a afrontar as expectativas familiares. As atitudes que eram comuns a pessoas do seu tempo, diante da família. Isso, de alguma maneira, prejudicar ou poderia prejudicar a própria família, o próprio clã. Sabemos, por todos os evangelhos, ou pelo menos pelos sinóticos, que Jesus não foi bem recebido na sua casa, em Nazaré. Mas foi rejeitado ali. Então, isso causava algum problema para a família. São Marcos é o único evangelista que conta isso aqui. Que os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os outros narram que eles foram até ele e narram o que ele disse sobre eles que estavam fora. Mas não narram esta primeira parte, que diz que eles foram até lá para agarrá-lo. Para trazê-lo de volta porque diziam que ele estava fora de si. A questão, neste trecho aqui, não é tanto fazer avaliação sobre quem são esses, esses parentes, ou mesmo sobre a atitude deles. Mas a questão é que eles diziam que Jesus estava fora de si. Então, o grupo da família de Jesus, neste trecho do evangelho, dá esta sentença sobre Jesus. Este primeiro grupo. O segundo grupo, alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. Este grupo diz de Jesus duas coisas. A primeira, ele está possuído. A segunda, ele expulsa demônios com a colaboração do príncipe dos demônios. Então, este é o segundo grupo dos circunstantes de Jesus. E o terceiro grupo, é o grupo que estava ao redor de Jesus ouvindo a sua palavra. O que o evangelho refere, era tanta gente que eles já não podiam mais nem comer. Então, Jesus no confronto com estes grupos. O confronto que é posto no centro é com os mestres da lei. Jesus responde a eles com parábolas. A parábola cita duas situações ou dois grupos. E o reino e a casa ou a família. E, em terceiro lugar, ele cita Satanás. Então, é a conclusão da parábola. Um reino dividido contra si mesmo não pode se manter. Uma família dividida contra si mesma não poderá se manter. Assim, se Satanás está dividido, ele não prevalecerá. Ele será destruído. Porque ele responde, como é que eu estou expulsando demônios com o poder dos demônios. Então, estou jogando contra Satanás. Sou colaborador, mas estou jogando contra. Não faz sentido. É somente pelo poder de Deus que se expulsa o mal. O mal quer prevalecer. Então, essa divisão não faz sentido. Não tem lógica. É isso que Jesus diz a eles. E, assim, então, ele diz que o reino dividido será destruído. Então, se ele está expulsando demônios, é com o poder de Deus. Ainda ilustra isso com a história do roubo de uma casa. Ele diz, se alguém entra numa casa de um homem forte, querendo roubar a sua casa, e ele é um homem forte, é preciso primeiro amarrá-lo. Então, com isso, ele diz que o demônio, para ser expulso, que o mal, para ser banido, precisa ser vencido. Não é com a colaboração que o mal é expulso, mas é com o enfrentamento. Nisso, Jesus, então, se declara vencedor do mal. E aí Jesus faz um julgamento sobre o que aqueles homens estão fazendo, aqueles mestres da lei, ao dizerem que ele está possuído e que ele está expulsando demônios pelo poder do príncipe, dos demônios. Ele diz, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. E o Evangelho diz, Jesus falou isso porque eles diziam que ele está possuído por um espírito mau. Então, o que é pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo? Fazer o que eles estavam fazendo. Significa a salvação oferecida e a rejeição total e o fechamento total. Atribuindo, inclusive, esta salvação ou as ações salvíficas ao poder de Satanás. Então, a misericórdia de Deus encontrou um limite? Ela não é infinita? Não é eterna? Sim, ela encontra um limite. O limite do acolhimento do ser humano. Deus perdoa tudo. Mas Deus não perdoa quem não pede perdão. Deus não perdoa quem não quer o perdão, quem rejeita o perdão. A providência divina e a sua misericórdia encontram um limite no ser humano. E isso é muito lógico que seja assim. Por quê? Por que Deus não salva ninguém contra a sua vontade? Quer dizer que o ser humano é verdadeiramente livre. Eu não quero saber de Deus. Deus respeita. Só que Ele não pode fazer mais nada, então. A liberdade humana acaba sendo um limite para Deus. Porque Deus criou o ser humano para ser livre. Porque Ele quer salvar o ser humano, mas Ele não o realiza contra a vontade do ser humano. Santo Agostinho diz, em certo trecho nos seus escritos, Deus que te criou sem ti, não te salva sem ti. A obra salvadora é de Deus. A grande obra de salvação. Mas permanece uma parte do ser humano que se Ele não fizer, fica sem fazer. Porque Deus não vai afrontar a liberdade humana. Então Jesus está dizendo isso para eles. O que vocês estão fazendo significa um fechamento total. Eu não posso ir além daqui. Se vocês não querem, eu não posso fazer nada. É assim também quando a gente tenta ajudar alguma pessoa que está escravizada por algum vício. A droga, o álcool. Podemos fazer tudo pela pessoa. Mas tem um passo que só ela pode dar. Ninguém pode dar no lugar dela. E se ela não der, não adianta dinheiro, não adianta tratamento, não adianta oração, não adianta nada. Nem mesmo Deus vai se impor sobre a vontade dela. Nós até pedimos a Deus que mostre o caminho para ela, que toque no coração dela, que faça com que ela pense, mas a decisão é dela. E assim que Jesus, então, se refere a estes homens. Voltando ao primeiro grupo, o grupo dos parentes de Jesus, porque então eles chegam. E aí dizem a ele, eles estavam lá fora, vieram para levá-lo embora, estão chamando. E então Jesus, para responder, confronta este primeiro grupo dos circunstantes com o último dos grupos. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos e minhas irmãs? E ele aponta, então, para o grupo que está ao redor dele ouvindo a sua palavra e dizendo, estes são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Com isso, querendo dizer que, mesmo que a família esteja dividida contra ele naquele momento, ele se une a todos os que o escutam e querem fazer a vontade de Deus. Ele se une a eles. Não é uma exclusão dos seus familiares. Pelo contrário, é uma inclusão de todos os que fazem a vontade de Deus no grupo dos que se unem a ele. Como se fossem seus parentes. Como se fossem sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Nada tem de demérito para a família de Jesus. A questão não é o problema da família de Jesus. Isso aqui era muito natural. Os familiares de Jesus não compreenderem o que estava acontecendo. Era muito natural. Mas nós sabemos que muitos dos parentes de Jesus depois o acompanharam. A mãe, que foi até os pés da cruz, que depois permaneceu com os discípulos até o Pentecostes, recebendo o Espírito Santo. Sabemos que alguns parentes de Jesus estiveram com ele depois. O livro dos atos, por exemplo, refere à morte de Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, parente de Jesus. Mas naquele momento ninguém estava entendendo nada. Era natural, então, que eles até tivessem alguma oposição. Essa não é a questão. Esse não é o problema. Porque eles não estão se fechando totalmente a Jesus como os mestres da lei. Eles apenas estão confusos. Agora, a questão é, estes parentes de Jesus, depois também, se unirão àquele grupo que está em volta de Jesus, ouvindo a sua palavra e querendo praticar a vontade de Deus. Então, para nós, que também olhamos para Jesus de fora, num certo sentido, nós também somos circunstantes de Jesus. Nós também temos que fazer a nossa escolha. Nós também temos que formar a nossa opinião sobre Jesus. Ele é um louco? Ele é um enganador? Um agente do mal? Ou ele é o próprio Filho de Deus, que nos une a Deus pela escuta da sua palavra e pelo acolhimento da salvação que ele traz? A palavra de Deus nos é anunciada para que a gente se veja na própria palavra e para que a gente consiga perceber qual é a atitude que nós devemos ter diante da cena que nos é proposta. Estar ao lado de Jesus para ouvir a sua palavra e para fazer a vontade de Deus. Rezemos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.